Estudantes de graduação, pós-graduação e professores da UFMS têm até o dia 20 de dezembro para avaliar as disciplinas ministradas no segundo semestre. A participação é anônima e o acesso pode ser feito no sistema de avaliação institucional com passaporte UFMS. O objetivo é fornecer aos coordenadores de curso a possibilidade de identificar oportunidades de melhoria na qualidade das disciplinas e do curso. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.